Música Começa agora mais uma edição da série Municípios Capixabas. E hoje você conhece Mimoso do Sul, cidade do sul-capixaba, que tem a cultura do café como base da economia. Música Localizada no extremo sul do Espírito Santo, a 173 quilômetros de Vitória, Mimoso do Sul é uma cidade pacata, entre montanhas, de clima agradável e com vários pontos turísticos. Música Nasceu a partir de um povoado formado às margens do rio Itabapuana em meados do século XVIII. Para falar do município temos que falar de dois São Pedro. São Pedro Apóstolo do Itabapuana, que era o porto da Nimeira, que ali se constituiu uma vila no final do século XVIII e início do século XIX, onde essa vila, ela foi próspera, chegou a ser distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Entre o afluente do rio Itabapuana, o rio Miquido Sul e o ribeirão São Pedro. Então, aconteceu o seguinte, muitas enchentes e como também muitas doenças provenientes dessas enchentes, as pessoas foram criando um certo de sabor e muitos foram subindo para uma encosta de montanha, perto do Monte Palmeirinho, que é São Pedro da Alcântara, que já estava começando a se tornar uma pequena vila, por volta de 1852. No final do século XIX, São Pedro foi emancipado. Pouco tempo depois, foi instalada a estação ferroviária na região da Fazenda Mimoso. Fato que mais tarde culminou com a transferência da sede do município para a região que hoje é o centro da cidade. Na mesma época que São Pedro se torna município, Mimoso se torna o distrito de São Pedro, certo? Embora o crescimento de Mimoso vem de acordo com o progresso, por causa da ferrovia, o transporte. Na época, a rodoviária era difícil, era só portuário, porque tinha aqui o Porto da Prata que saía lá no Porto da Nimeira. Mas com a vinda dos trilhos, o que aconteceu? Perdeu-se o sentido dos portos. Era muito mais rápido você ir ao Rio, ir à Vitória, pelos trilhos. Então foi onde Mimoso começou a crescer. E o casario daqui, com muito mais beleza, num período assim de... Da arte no voo, entendeu? Com prédios bonitos, a exemplo disso, o que preservou Mimoso, não. A estação ferroviária trouxe a Mimoso o crescimento econômico e populacional. O trem transportava mercadorias e pessoas. Assim, movimentava o comércio e aumentava o fluxo populacional. Para cá vieram italianos, portugueses, espanhóis e sírio-libaneses. O café era o principal produto transportado. Era levado daqui para o Rio de Janeiro. Em 1895, o trilho, o trem chegou a Mimoso. E aonde foi construída a estação, concluída em 1896. Tinha o transporte comercial e tinha o transporte passageiro. Os vagões de passageiro. Mas também ele tinha o objetivo de transportar daqui para o Rio de Janeiro o café. Porque aqui já era... o cultivo do café já era enorme. O solo e o clima da região são favoráveis à cultura do café e à criação de gado. A agropecuária está entre as tradições históricas que ainda são praticadas no município. Mimoso do Sul, como 80% dos municípios capixabas, é altamente dependente da agricultura, da agropecuária. Se a gente analisar o PIB, cerca de 25% do PIB do município é originário dos produtos agropecuários. Porém, não é só o produto. Nós temos que analisar a cadeia do agronegócio. E aí nós vamos verificar que esse PIB da agropecuária é bem maior. Cerca de, talvez, em torno de 40%. Porque ela envolve o comércio e a indústria também. E vale registrar que Mimoso tem uma tradição de ser um município cafeiro. Porque, na década de 20, foi o maior produtor de café do Brasil. O município que mais produziu café no Brasil. Tem ainda aqui as fazendas tradicionais do ciclo do ouro negro. Era o café na época. Para tentar transformar Mimoso novamente em referência nacional, o IDAF está trabalhando com os produtores locais por meio de pesquisas, parcerias e cursos. No café com o Nulon, especificamente, que nós estamos vendo aqui, a pesquisa já resolveu o problema. Nós temos hoje a maior tecnologia do mundo. A produtividade é uma produtividade alta. Estamos trabalhando hoje para melhorar a qualidade. Inversamente, proporcional ao que acontece com o café Arábica. E o café Arábica, hoje, existe um programa no Estado, que é o programa Renovar, para renovar todo o parque cafeiro de Arábica. E dentro do café com o Nulon, o município de Mimoso tem 3.500 hectares em produção. E essa atividade é muito importante. Nessa propriedade, os trabalhadores recebem a orientação de manuseio e aplicação de defensores agrícolas. O município também aposta na profissionalização e no cooperativismo como forma de fortalecimento dessa cultura. Localizada a 11 quilômetros do centro de Mimoso, a comunidade de Palmeiras é um exemplo de que organização e especialização podem ser a receita do sucesso. O café, cultura que é forte na região, foi desde o início a principal atividade econômica no local. Hoje, a comunidade é referência na produção de cafés especiais. Mas para chegar até aqui, precisou vencer muitos obstáculos. Seu João foi o primeiro a trocar a plantação de café arábica pelo tipo de cornilon. O filho de Seu João lembra que não foi fácil e o pai acabou desacreditado na região. Até na década de 75, o que mandava era café arábica. Só nesse saldo de serra, e quem tinha mata, derrubava as matas e plantava. Aí na década de 75 para cá, meu pai foi o primeiro a acreditar, a começar a plantar café canelão. Nessas terras, a gente fala terra velha, terra usada. Mas surgiu o negócio de adubo, a novidade do adubo, que não tinha antes. Aí muita gente, por causa de pegar dinheiro em banco, muita gente falou que ele ia perder o sítio dele, ia perder as terras para pagar banco. E aí deu certo, e a dia daí para a casa vai melhorar. E depois todo mundo começou a plantar. Quem chamou de duas, depois começou a plantar também. Aí foi todo mundo plantando. Após uma parceria com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café, o SETICAF, a comunidade realizou mais um sonho em 2006. Adquiriu um despolpador e implantou uma unidade de referência de cafés especiais do tipo Conilon. Como essa produção é mais comum com o café arábica, a região é pioneira no sul do estado e a única em atividade no Espírito Santo. Olha, a gente tinha muita dificuldade na pós-colheita. Colhíamos o café, porém a gente estragava a qualidade do café no terreiro. Porque o café ficava 30, 40 dias tomando chuva ou às vezes sol. E a qualidade do café era perdida. Chegávamos a ter café aqui com 800 defeitos no café. Depois da parceria do SETICAF com a Café Sul e o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós conseguimos esse maquinário e a partir daí a qualidade do café melhorou. Começamos a fazer café cereja despolpado, que é coisa rara, principalmente no estado do Espírito Santo. Café bebida, Conilon bebida. E facilitou muito o nosso trabalho. E a qualidade do café, nós saímos de um café de 800 defeitos, ou às vezes 600 defeitos, para um café de 90 defeitos. É um café de excelente qualidade, tipo 6. Graças ao aperfeiçoamento de técnicas de manejo, os agricultores conseguiram um sobrepreço de até 30% na saca do café Conilon. É importante a gente frisar que toda pesquisa de café Conilon foi no sentido de ter aqui, cafés como este aqui, que vão atingir a maturação uniforme. Essa é uma característica do Vitória e do Robustão. Quando essa linha de café estiver madura, toda ela vai estar madura. E a importância do produtor colher esse café e beneficiar ele separado. Enquanto que na outra linha ele ainda está verde. O que essa associação de palmeiras faz? Cole esse café, leva ele para um despolpador, separa o boia e o verde, que diminui a qualidade do café, e fica só o maduro, faz o despolpamento dele e seca imediatamente. Com isso ele tem uma qualidade de café que só era verificado no Arábica. Não tinha, não existia essa preocupação de fazer essa qualidade com café Conilon. E hoje o mercado começa a exigir também um Conilon de qualidade. E a característica de palmeiras, ela é diferente porque são um grupo de agricultores familiares. São 40 famílias que se associaram, todos eles pequenininhos, para fazer um volume maior de café. Porque ninguém quer comprar 10 sacos de café. Mas se você tiver uma carga de um caminhão de 250 sacos, todo mundo quer. Você viabiliza a cadeia do comércio. Por isso que esse trabalho de palmeiras é importante, porque eles em grupo, que cada um produz 15 sacas de café diferenciado, mas 40 famílias são 600 sacas, o volume que eles produziram este ano. Com um projeto para a próxima safra de produzir mil sacas. Com isso ele já está no mercado. Ele já está disputando o mercado com os grandes produtores, apesar de serem pequenos. Além dos cuidados com o café, a associação comunitária do local conseguiu tomar medidas que garantiram a sustentabilidade do lugar. A comunidade orgulha de ser uma das poucas a possuir fossas sépticas, em todas as casas e um centro com computador e internet de graça. Hoje a gente tem aqui o telecentro e todo mundo é muito satisfeito por isso. É bom para o uso de todos, tanto das crianças, dos jovens que estudam, assim também como para os adultos que têm a necessidade de estar pesquisando, mesmo sendo trabalhador rural, mas a gente tem a necessidade de estar pesquisando a cotação do café, previsão do tempo, talvez você tenha algum trabalho para fazer na lavoura e depende do tempo. Então você tem uma facilidade de estar vindo aqui e pesquisando e rapidinho a gente tem essa informação. Quanto à pecuária, o município tem se especializado na produção de leite, mas outras culturas também estão ganhando espaço. Se a gente sai da cultura do café, nós vamos para outra atividade que é a pecuária leiteira. O município produz leite, tem uma cooperativa com cerca de 260 associados, é uma produção de área em torno de 40 mil litros de leite. Temos ainda uma cultura importante que é a banana. Ela ocupa uma área de cerca de mil hectares, 100% desta área é explorada por agricultores familiares. Ela tem uma característica importante para a economia do município por gerar uma receita mensal e uma atividade muito promissora é a silvicultura, com encaixe aí dentro da seringueira. Nós temos uma área bastante expressiva da cultura de seringueira. Aqui mesmo nessa fazenda nós temos uma área de 10 hectares. E também é importante porque gera renda mensal. Não muito longe do centro, outra experiência está ganhando destaque em Mimoso, a agricultura sustentável. Idealizado pelo médico Nilmar e comandado pela mulher dele, Vânia, o sítio Canto da Roça é um dos pioneiros no estado a implantar atitudes ecologicamente sustentáveis. Aqui, os resíduos dos chiqueiros não são jogados diretamente nas nascentes. São tratados e viram adubo para as plantações. A mão de obra é da própria comunidade. A maior parte da área do local, que compreende 20 hectares, está reflorestada e os animais andam soltos pelo terreiro. Nós temos que proporcionar melhores condições de vida às pessoas que estão com a gente. Então, as pessoas que moram na roça, que vivem na roça, nós começamos a estudar maneiras de fazer, produzir, angariar mais recursos e uma delas foi colocar o sítio à disposição do público. E com isso, oferecendo oportunidade às pessoas que moram aqui, que trabalham a lavoura, também de praticar o agroturismo. Ou seja, elas vão mostrar, vão cozinhar, vão usar os produtos daqui para comercializar. E ao mesmo tempo, você criar um ambiente gostoso para as pessoas que querem conhecer alguma coisa da roça. A gente constrói para ver as pessoas felizes. Nós não construímos, na verdade, para nós. A nossa maior satisfação é ver as pessoas felizes quando vêm aqui. Nossa meta também é fazer com que as pessoas que estão junto cresçam com a gente, né? Em todos os sentidos, não só financeiramente. Floresta nativa, lago repleto de peixes. Reflexo do amor com que a família trata os animais, as pessoas e as plantas. Quem visita o sítio fica encantado. Aqui encontramos animais silvestres dividindo espaço com o homem. Com toda a beleza em que foi transformado, o sítio acaba sendo uma ótima alternativa para o turismo. O que mais encanta a gente, o que mais satisfaz, faz a gente agradecer e dar mais ânimo para a gente continuar a lutar, é o fato de que a grande maioria dos nossos clientes, eles chegam aqui no sítio, vivem com a gente, convivem um dia de lazer, né? Eles comem, eles se alimentam, eles divertem, as crianças se divertem. No final do dia eles pagam, entendeu? Para comer, pagam para entrar e eles, no final, eles agradecem a gente por deixá-los participar com a gente, com eles, desse ambiente. Sustentabilidade para manter a natureza viva, responsabilidade e amor para preservar o patrimônio histórico. História e cultura são atributos que dão ao município um grande potencial para a exploração do agroturismo. Nós temos aqui várias fazendas em estilo colonial, do ciclo áureo do café, uma independência, união, recreio, cascata, jacutinga, todas essas fazendas muito belas, que têm uma possibilidade para a exploração do agroturismo muito grande. E nós estamos numa passagem, numa estrada que liga o sítio histórico de São Pedro do Itabapuana, que nos remete à história, né? História de toda a colonização do sul do Espírito Santo e do norte fluminense. Haja vista que nós estamos numa divisa com o estado do Rio. Mimoso do Sul guarda em suas terras o maior número de fazendas históricas fundadas no ciclo do café do estado. Época em que as condições financeiras eram elevadas. Para ostentar a riqueza, os cafeicultores construíam verdadeiros palacetes. É o caso da Fazenda Independência. Ela possui a maior sede da região. O patrimônio histórico é um espetáculo à parte. Tem mobília em madeira nobre, um acervo raro de peças de época, com móveis, objetos de adorno e utensílios de cozinha. O teto do casarão, feito em madeira, compete em beleza com a grandiosidade dos 13 cômodos. Tudo é importado. O melhor de tudo isso é que a fazenda está aberta para visitação e incluída no sistema de cama e café. Bem pertinho da fazenda está o distrito de São Pedro do Itabapuana. Sem dúvida, a principal atração turística da cidade. A antiga sede do município, fundada em 1852, é patrimônio histórico do Espírito Santo. A localidade possui 44 imóveis tombados pelo Conselho Estadual de Cultura. Pedro guarda a beleza e os hábitos das cidades coloniais. Com rico casaril de soleiras de pedra e ombreiras em madeira de lei, mantém o calçamento pé de moleque, que a faz parecer estacionada no templo. Os imóveis conservam características arquitetônicas peculiares. São remanescentes do auge da vida econômica e cultural de São Pedro. Final do século XIX e início do século XX, quando o café valia ouro. Situação que deixa a região ainda mais atraente. A rusticidade da vida interiorana atrai turistas o ano inteiro. Para contar um pouco mais sobre a história de São Pedro, tem um lugar melhor do que o museu. Ele funciona nesta casa que pertenceu ao Coronel Clarim do Lino. O local foi pousada de tropeiros, pensão e até casa paroquial da igreja. Dentro dele encontramos mobílias das antigas fazendas e até esta carranca de São Pedro. Peça que era usada nas provas dos navios para dar sorte. Ninguém em São Pedro do Itabapuana sabe mais da localidade do que Balbino. Criado na região, ele é o dono do antiquário do distrito. Quem procura por informações ou peças antigas, é só falar com ele. Primeiramente, eu colecionava. Um carro que lê é minha casa de antiguidade. Todo mundo que chegava na minha casa pedia para abrir o museu para visitar. Que horas que abre o museu? Eu diria assim, não é museu. Aqui é uma casa de residência. Abria, deixava todo mundo entrar. Aí, quando entrava, todo mundo queria comprar as peças. Eu não vendia. Aí, depois, me inspirei a ideia de vender. Falei assim, eu vou comercializar. Aí, comecei a vender. Aí, peguei o gosto de vender. Comprar e vender. Aí, abri a porta. Abri o antiquário e comecei a vender, comercializar mesmo diretamente. Não só na minha casa, mas abri o antiquário. Aí, hoje, eu tenho esse antiquário aqui e tem uma loja em Bom Jesus do estado do Rio também. Eu tenho a minha clientela já certa. Eu já sei cada pessoa que gosta de um tipo de imóvel, vendo para vários antiquários. E já tem as pessoas que eu sei que coleciona compoteira, outro coleciona mantegueira, outro móvel de uma linha Império, outro Expandério. Outro tem uma variedade muito grande. Pedaços de tecido, linhas para bordar, agulhas. Tudo isso, unido ao trabalho e à criatividade das mulheres de São Pedro, viram blusas, vestidos, bolsas, bijuterias e tudo mais que elas puderem imaginar. Nos últimos anos, elas andam fazendo moda por aqui. E tudo começou com a necessidade de ocupar o tempo e gerar renda. O pessoal da Sebrae veio, participei da reunião da Sebrae. Então, aí veio a Neuza Mendes também na reunião. Aí a gente começou a trabalhar, começou na reunião. Logo assim, em seguida, a gente começou a trabalhar. Veio o Paulo, o Gabi. Aí começou a ensinar a gente a cortar costura, costurar, bordar. A gente continuou, bordando. E eu estou até hoje aqui no trabalho. Mas esperando uma, com certeza, uma coisa melhor, sabe? Um trabalho melhor, porque a gente, né? Porque a gente trabalha, eu trabalhava na Navoura. A gente está, assim, para poder um serviço, assim, mais melhor, porque, né? Dona de casa, eu tenho filhos, tenho os netos. Então, a pessoa queria um serviço melhor, mais na sombra, mais, né? Mais fresco. O grupo começou com oito mulheres. A cada nova coleção, o número de colaboradoras aumenta. A gente tem boa vontade, trabalhar direitinho, trabalhar unidas. Eu acho que vai crescer. Rodas de sanfona e de viola dão um ar circular à Vila de São Pedro. O que torna o lugarejo muito conhecido pelo tradicional festival dedicado aos instrumentos. E ele acontece todos os anos e esquenta as noites mais frias do povoado. Música A principal atração da festa é a Orquestra da Escola de Música da Sanfona e da Viola. Formada por jovens da comunidade, a escola foi criada no Festival de 2005. A orquestra nasceu para resgatar nos antigos moradores, nos mais jovens, as tradições da musicalidade com os dois instrumentos. Música É muito bom, é uma forma de mais divertimento, mais de lazer para a gente, mais alegria, né? O festival é ótimo, muita gente vem com alegria para a gente. Música, cultura, história. Mimoso do Sul também tem o clima friozinho das montanhas, mas a receptividade do povo daqui é bem calorosa. Hospitalidade é o que não falta. A serenidade está em toda parte, desde as calmas ruas da cidade até as paisagens exuberantes, como o Cristo Redentor. Situado no morro mais alto de Mimoso do Sul, ele é um dos cartões postais da cidade. Lá de cima, a beleza do lugar é realçada e o relevo acidentado faz de Mimoso um lugar surpreendente. Música Café, história, agroturismo, sustentabilidade. Em Mimoso do Sul, a natureza continua fazendo a parte dela. Cabe ao homem fazer também a dele. Música 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 Música